Olá pessoal, hoje eu quero falar para vocês a respeito de algumas plantas para melhorar o sono para a insônia e também para a ansiedade eu fiz uma pesquisa no facebook e muitos me perguntaram, foram muitos, a respeito de ansiedade e de insônia também então eu vou mostrar um conjunto de plantas que são muito eficientes e essa que vocês estão vendo aqui na frente, a primeira planta, eu acredito que vocês já estão conhecendo ela, veja ela tem as folhas, algumas ferpinhas nas folhas, parece um hortelã e tem um cheiro muito gostoso esse daqui é a erva cidreira verdadeira, a melissa officinalis e o porquê usar essa planta? Porque ela ajuda você a pegar no sono e ela também é ansiolítica, então ela vai te ajudar a dormir e vai ajudar você na ansiedade e qual que é a outra planta que eu iria acompanhar a melissa officinalis? a erva cidreira verdadeira essa daqui essa daqui é o capim cidreira é um chazinho muito gostoso ele também é ansiolítico, ele também ajuda a dormir ele também é calmante e ajuda a dormir mas ele ele tem outra característica também que ele aprofunda o sono você vai ter um sono mais aprofundado vai conseguir descansar melhor então a melissa officinalis a erva cidreira verdadeira vai te ajudar a dormir a pegar mais rápido no sono e o capim cidreira o cipombogos citratos vai aprofundar esse sono então você vai ter uma noite muito mais gostosa e as duas são ansiolíticas e calmantes e plantas, as duas também são muito seguras a terceira planta que eu quero apresentar para vocês é essa daqui esse daqui é o mulungô a eritrina especiosa existe outras variedades de mulungô e esse daqui ainda é apenas uma muda olha para você ver ainda está até no balainho mas assim que der uma chuva nós já vamos colocá-la na terra e o que se usa dela são a casca do tronco então certamente ainda vai algum tempo para nós podermos usar a casca dela para fazer tratamentos mas eu já tenho várias plantadas e qual que é a vantagem de você colocar o mulungô junto desse composto usando a erva cidreira verdadeira usando o capim cidreira e usando o mulungô a eritrina especiosa o mulungô ele é um relaxante muscular ele também é ansiolítico e ele também é calma agora se você usar a melissa oficinalis que vai ajudar você a pegar no sono com mais facilidade se você usar o capim cidreira que vai aprofundar esse sono para que você tenha um descanso para conseguir descansar melhor a hora que você levantar de manhã cedo você está com o corpo descansado e se você usar junto o mulungô que ele também é ansiolítico que ele também é calmante mas ele também é um relaxante muscular eu acredito que seja um trio perfeito tá certo todas elas plantas seguras e muito eficientes para isso e para você que havia me perguntado a respeito de ansiedade e de insônia eu acredito que esse seja um conjunto muito bom para se usar faça um teste use use aí por 30 dias e veja o que vai acontecer tá bom existe outras plantas também mas eu acredito que esse daqui é um bom é um bom conjunto é um trio maravilhoso um ajuda a pegar no sono a erva cidreira verdadeira vai te ajudar a pegar no sono o capim cidreira vai te ajudar a aprofundar o sono e o mulungô é um relaxante muscular então para que ele diga que você trabalhou bastante está cansado olha aí um trio perfeito tá bom peço a vocês dê um joinha nesse vídeo compartilha se inscreva no canal me ajude a levar essas informações para frente às vezes parece ser simples mas não precisa ser complicado para ser eficiente tá certo pessoal deixe a farmácia de deus trabalhar em seu favor e na descrição do vídeo eu vou deixar um ebook gratuito sobre óleos essenciais vai lá na descrição e faça o download tá certo pessoal deus abençoe a todos